Bom, o que mais gostei no curso é a quantidade de informações através de vídeos, podcasts, textos, que contribuem bastante para que fique mais claro o entendimento do tema, com isso eu consegui absorver bem o que são os métodos ágeis e ter o entendimento o suficiente para aplicar no meu dia-a-dia, na minha rotina, no meu trabalho, inclusive criar projetos com qual eu consegui entregar mais valor, executando na metade do tempo.